eu acabei de chegar tá acordado esperando quem tá aí ficou aí até cinco horas da manhã rapaz se ficou me esperando ficou pequeno porque eu agora vou chegar agora porque eu vou chegar eu vou tirar agora meu sonete vai entrar no banheiro vai bater uma bronca e depois tirar o sonete não tem banho certo não tem banho certo não tem banho certo licença da porta que eu quero me passar por favor por favor abro o caneco que eu já vou só vou passar para avisar pelo certo que eu aqui vou fazer um rega aqui em casa e tá todo mundo convidado na bagaceira no caminho da feira a ave credo deu-me livre de fofoca olha minha cara de preocupado eu venho venho malar então você já vai ser o dj pelo certo é pelo dj danilo é pelo certo não vai acabar com tudo aqui na minha casa quem tem casa faz o que quer tem que não quer Tem olha viu aqui a cara vem é é olha aqui olha olha aqui olha vem aqui olha o xixi o xixi tá doido amanhã ordinário xixi